Você sabe que eu sou casado, nós estamos errados. Eita, vem meu filho ali. Mas eu te amo, amor. De paz, de paz, de paz. Bessa, pai. Não sou seu pai, não. Será que você é meu pai? Nem te conheço. Olha aqui pra mim, então. Oi, meu filho, tudo bom? Tudo bom, pai? O senhor é muito sem vergonha, o senhor fica com essa safadeza aí, toda sua. Mas vamos fazer o seguinte, meu filho. Eu vou te dar 150 reais. Você não fala pra sua mãe, não? Que eu tava com essa mulher aqui, que ela é sua amiga. Não. Então, olha o pique agora. Chegou aí? Caiu, pai. Muito obrigado. Então, tá bom, vai. Eu vou falar pra você, pai. Da próxima vez, o senhor manda mais. Porque amanhã, quando tá a safadeza dela pra me esconder do senhor, ela me dá 200. Como é que é a história? 200 reais? Vai daqui, moleque. Eu sabia. Eu não te falei da sua vergonha dela, da safadeza dela? Eu te avisei. Eu não sabia. Eu te avisei. Falta de aviso não foi. Será que você não combinou, não? Pra ver com o lagar dela? Não, eu te falei. Sempre eu te falei da safadeza dela. Tá? Eu acho que vocês combinaram. Combinamos nada. Eu sempre te avisei. Tá? Que eu sei de coisas dela, tá? Tá bom. Vai se embora também. Que eu tô com a cabeça boa.